Música Projetos econômicos que envolvam unidades de conservação federais de uso sustentável na Amazônia, como por exemplo o comércio de produtos da floresta, podem se inscrever no edital Ecofort Extrativista para receber recursos. As unidades onde os projetos acontecem devem estar localizadas em um dos seguintes estados, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia ou Tocantins. Os empreendimentos devem tratar do uso sustentável da natureza e ser desenvolvido por um grupo de pessoas. No total são 6 milhões de reais vindos da parceria entre a Fundação Banco do Brasil e o BNDES. As inscrições para os projetos estão abertas até o dia 18 de novembro. Mais informações sobre o edital na página da Fundação do Banco do Brasil na internet. De Brasília, Carolina Rocha. E aí E aí E aí Obrigado.